Fala pessoal, Caio Vinicius aqui e nesse vídeo você vai aprender a como fazer seleções complexas através do intervalo de cores utilizando o Photoshop. Preparado? Então, bora pro vídeo! Maravilha! Vamos lá, imagem aberta. E aqui é o seguinte, a gente precisa fazer uma alteração em algumas cores aqui da nossa imagem, pedido do cliente, né? Coisa comum pra quem trabalha com edição de imagens. Só que, cara, imagina, o cliente pediu pra gente alterar as cores dessa parede e dessas almofadas aqui também e dessa estampa, dessas almofadas aqui também. Cara, imagina, você tem que pegar, vir aqui, fazer a seleção e imagina fazer a seleção dessas áreas aqui, ó. E aí você imagina ter que vir e fazer a seleção dessas áreas aqui também, isolando tudo dessas áreas, dessas áreas. Cara, isso vai demorar tanto, mais tanto, que você vai gastar muito mais tempo fazendo a seleção do que fazendo o ajuste, a alteração de cor que o cliente pediu, né? E isso, entre aspas, é comum, mas a gente pode diminuir e muito o tempo dessa seleção usando as ferramentas mais inteligentes do Photoshop. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai usar uma ferramenta que faz a seleção através do intervalo de cores. Então, é isso mesmo. O Photoshop, você vai falar pra ele quais as cores que você quer selecionar que ele vai selecionar automaticamente pra você, beleza? Então, vamos lá. Como que funciona essa ferramenta? Então, imagem aberta, a gente vem no menu Select ou Seleção e a gente tem essa opçãozinha aqui chamada Color Range ou Intervalo de Cores pra quem trabalha na versão em português. Clico nessa caixinha, nessa ferramenta, ele abre essa caixinha que é pra gente falar pro Photoshop o seguinte, quais cores a gente quer selecionar. Então, aqui, eu quero que vocês prestem atenção, por enquanto, nesses três conta-gotas. Então, eu tenho esse primeiro conta-gotas que é pra ele, você dar a primeira informação de amostra pro Photoshop. Então, vamos começar com a parede. Então, ele vai servir pra dar a primeira informação de cores que você quer ir pro Photoshop. Então, eu cliquei aqui. E aqui embaixo, ele já vai te mostrar exatamente o que tá sendo selecionado. Então, tudo que tá de branco é o que tá selecionado. Tudo que tá de preto é o que não está sendo selecionado. E tudo que tá em cinza, que são os meios tons, é o que tá, do jeito mais fácil de falar, é o que tá mais ou menos selecionado. Ou seja, tá selecionado só uma parte, né? Parcialmente selecionado. Beleza? Então, é isso. E a gente tem aqui um conta-gotas com um sinalzinho de mais, que é pra você adicionar mais amostras. Então, com o primeiro conta-gotas, você só dá a primeira amostra e cada vez que você clica, ele carrega uma nova seleção. Beleza? Com o conta-gotas com um sinalzinho de mais, cada vez que você clica, ele adiciona mais cores à sua seleção. Então, essa parte aqui, ó, ele vai clicando e vai adicionando. Então, esse conta-gotas aqui com um sinalzinho de mais, ele vai ajudar a trazer mais informação, olha só, pra sua seleção. E, pô, você clicou em algum lugar que, sei lá, não deveria ter sido, como aqui, dá um comand Z ou ctrl Z que ele já corrige. E aqui você tem o conta-gotas com um sinalzinho de menos, que é pra subtrair aquela área da sua seleção. Eu posso vir aqui, ó, clicar nessa área aqui do chão, que ele vai retirar também. Eu, particularmente, não uso muito esse sinalzinho de menos, esse conta-gotas pra subtrair, porque a gente consegue fazer isso depois de maneira mais precisa. E eu vou mostrar isso pra vocês, beleza? Então, eu vou deixar aqui no conta-gotas com um sinalzinho de mais. Aqui é a prévia daquilo que tá sendo selecionado, então aqui tá como non, ainda tá como desligado. Você pode trazer aqui, ó, pra greyscale, que é basicamente aquilo que tá aparecendo aqui. A gente tem aqui também o black matte, que é o preto fosco, né, pra mostrar o que tá sendo selecionado. Então, tudo que você tá vendo as cores é o que tá sendo selecionado, o que tá de preto aqui é o que não tá sendo selecionado, beleza? Então, olha só, fica mais fácil, né, nesse caso, olha aí. E você tem aqui a quick mask, né, então tudo que tá em vermelho aqui é o que não tá sendo selecionado, beleza? Então, nesse caso, ó, o white matte já vai te dar uma prévia bem legal daquilo que tá selecionado ou não. Então, o que eu vou fazer aqui? Ainda tem o fuzzness, que eu consigo, olha, só aumentar um pouquinho esse range, né, aumentar um pouquinho esse intervalo. Mas se eu coloco isso aqui muito alto, ele acaba selecionando tudo. Então, eu não gosto muito de trazer esse fuzzness pra um valor muito alto. Então, eu aumentei um pouquinho aqui, tá legal, dou um ok. Então, beleza, ele fez a seleção. Com essa seleção feita, a gente vai carregar um ajuste de hue saturation ou matiz de saturação. Maravilha. Então, lembra que eu falei que eu não gosto de usar o conta-gotas com sinalzinho de menos, né, pra subtrair a seleção? Beleza. Eu gosto de subtrair a seleção na máscara. Então, segurando o Alt ou Option e clicando na máscara, você entra no modo de máscara. E aqui no modo de máscara, eu consigo usar uma ferramenta pra aumentar o contraste entre o preto e o branco. É uma ferramenta como os levels ou os níveis. Então, o Command L ou Ctrl L, habilitei aqui os níveis. E agora, cara, eu quero remover um pouquinho aqui dessas áreas. O chão, não quero que tenha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou puxar o slider das áreas escuras. E olha só, ele começa a remover essas áreas aqui pra mim. Perfeito. Já ficou um efeito mais centralizado onde eu quero. E aqui eu posso vir nos meus tons e escurecer um pouquinho pra pegar essas áreas como aqui em cima, como aqui atrás do sofá. Então, ó, puxa um pouquinho mais que ele vai limpando ainda mais sua seleção. Aqui nas áreas escuras também. Pô, maravilha. Aqui ainda pode ir um pouquinho mais, ó. Perfeito. Dou um OK. Posso fazer uma correção ainda nessa área, por exemplo, que não ficou legal. O que eu posso fazer? Eu posso usar o pincel. Então, eu posso pegar um pincel, pincel na cor branca e começar a pintar aqui em cima. E ele começa a trazer branco pra essas áreas. Maravilha. Diminuiu a capacidade do pincel. Então, agora 30%. Só pra completar aqui. E perfeito. Posso sair do modo de máscara clicando em cima do ajuste, né? Vendo as propriedades. E agora eu quero alterar a cor. Agora é a parte mais divertida, né? Então, posso arrastar pra um lado e pro outro. E olha só. A parada funciona perfeitamente, né? Então, vamos deixar isso aqui azul. Perfeito. E agora, cara, preciso alterar a cor das almofadas. O esquema vai ser exatamente o mesmo. Então, select. Color range. A gente já viu. E aqui, vamos deixar por enquanto em None. Pra ver aqui que a gente vai selecionar. Nova amostra. Então, eu clico aqui no laranja. E vou adicionar um pouquinho mais. Então, eu clico nesse laranja um pouquinho mais escuro. Aqui um pouquinho mais claro. Aqui na almofada. Beleza. Ok. Eu pego um pouquinho do amarelo. Não tem problema. Depois a gente tira. E dou um ok. Carrego um ajuste de Heal Saturation. Vou entrar na máscara segurando Alt ou Option. E clicando em cima da máscara. E vou remover isso aqui. Então, Command L ou Control L pra habilitar os níveis. Então, aqui eu já sei que isso aqui tá nos meus tons. Então, eu já vou puxar os meus tons pra escurecer. E tirar da minha seleção. Maravilha. E aqui eu vou escurecer um pouquinho mais. Nas áreas escuras. Perfeito. E agora eu posso pegar o pincel na cor preta. Agora eu não vou usar branco. Eu vou usar na cor preta. Opacidade em 100%. E posso só limpar isso aqui. Pintando por cima. E já era. Aqui eu posso chegar até mais perto. Pra ver os detalhes. Aqui. Também. Perfeito. Volto pro ajuste. Posso simplesmente agora arrastar isso aqui pra um lado e pro outro. Que eu já tenho a seleção perfeita. Então, tava laranja, né? Então, eu vou deixar isso aqui. Sei lá. Esse azulzinho. E a parede eu vou deixar laranja. Aqui assim. Aí. E mais saturado. E com essa seleção que a gente tem, cara. Você pode carregar ajustes de luminosidade. Então, segura o Command ou Control. Ele carrega essa seleção. E você pode vir aqui e adicionar uma camada de ajuste de curvas, por exemplo. E nessa camada de ajuste de curvas. Você pode vir aqui, ó. E puxar um pouquinho mais. É... Pro escuro. Ou mais claro. Ou puxar uma curva de contraste. Então, aí fica a seu critério. E aqui, ó. Tô vendo que aqui não pegou totalmente. Então, o que que eu faço? Volto aqui na máscara. Segurando o Alt ou Option. Pincel. Pincel na cor branca. Posso colocar uma opacidade de uns 30%. Pincel na cor branca. Aí. E... Pintar isso aqui, ó. De leve. Você pode até colocar o pincel em modo overlay. Porque aí você pode pintar em cima do branco. Sem se preocupar com a parte preta. Ele não vai afetar as áreas escuras. Vai afetar somente onde já tem um pouco de branco, né. Dos meus tons para o branco. Então, você tem um ajuste um pouco mais preciso. Certo? Sai aqui. E olha o ajuste. Beleza? Bom, então é isso. Brinque. Fique à vontade. Vai alterando a cor de tudo que você achar que precisa ser alterado. E... Olha o quanto essa ferramenta ajuda, né. Se você tivesse que selecionar um por um manualmente. E depois vim limpando tudo isso aqui. O trabalho que não daria, né. Então, o cliente pediu alteração de cor. Usa a ferramenta. Select. Color range. Que vai te ajudar pra caramba. Resultado muito preciso. E bem mais rápido. Bom, então é isso. Espero que você tenha curtido. Se curtiu, deixa o seu like. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. E tô deixando aqui embaixo do vídeo também. O link pra você fazer parte do meu grupo exclusivo no Telegram. Então, é só clicar no link. Eu te vejo lá no grupo. Então, é isso. Grande abraço. Tamo junto. Valeu!